Olhem minha rosa de luta, seguindo pra você ver Se o futuro vem da labuta rosa, ele irá nos pertencer E nós apostamos na saúde. Então, eu acho que essa aposta, e quem tá aqui tá apostando nisso, né? É que nós precisamos ter força, coragem, porque a gente é considerada Não só a brava gente na saúde, a gente muito brava do sim saúde O pessoal olha pra gente torto, nós somos chatas, nós somos implicantes Nós somos brinquenta e nós precisamos ser mais ainda Porque em cada conselho de saúde, em cada conferência, em cada movimento de luta Dentro do próprio funcionalismo público, nós estamos dizendo Não queremos plano de saúde, nós queremos que o SUS se torne a política de todos